Quem são as pessoas que fazem cuidados paliativos? Essas pessoas necessariamente precisam ter formação em cuidados paliativos. Então, se você tem um profissional que cuida de pessoas que têm doenças graves incuráveis e que são candidatas a cuidado paliativo, um oncologista não necessariamente sabe o cuidado paliativo. Um oncologista sabe a oncologia. Então, se o profissional, a enfermeira, ela pode cuidar muito bem de um paciente com câncer. Só que se ela não sabe, não é formada em cuidados paliativos, ela não sabe fazer esse cuidado de uma maneira organizada, de uma maneira orientada com esse propósito. Então, a primeira coisa, faz cuidado paliativo quem tem formação para cuidar do paliativo. E essa formação é uma formação de grande complexidade, porque você, eu tive que, é como se você fosse fazer faculdade de novo, porque eu aprendi a cuidar de doenças, né? E agora, para fazer cuidado paliativo, eu tenho que aprender a cuidar dos sintomas, independente da doença que causa. Eu tenho que conhecer a doença que causa, saber todo o processo da doença, qual é a evolução natural daquela doença, os efeitos de cada um dos tratamentos que o paciente faz, saber lidar com esses sintomas e acrescentar no meu cuidado as outras dimensões desse ser humano. Então, quando a gente faz cuidado paliativo, você precisa olhar esse paciente não mais como um câncer avançado, você precisa olhar essa pessoa como um ser humano, que tem todas essas dimensões, que precisam aflorar, que precisam se manifestar, para ele poder completar essa existência e sair pela porta da frente. Nessa vida aqui, independente da religião que a gente tenha, nessa vida aqui se somar uma vez, não pode dar deixando. Você precisa sair com tudo organizadinho, tudo muito bem feito, sem sofrimento, não precisa sofrer para passar por esse momento tão delicado e tão importante da vida de todo mundo. Eu não sei se eu vou morrer de câncer, mas se eu vou morrer, eu vou morrer. Então, tanto melhor se você tiver do teu lado profissionais que saibam da importância desse tempo e saibam o que estão fazendo. Então, esse é o profissional que vai fazer cuidado paliativo. Não dá para fazer cuidado paliativo sozinho. É muito difícil você ter conhecimento de todas essas dimensões ao mesmo tempo. Você vai ter um cuidado paliativo de muito melhor qualidade se você tiver profissionais de diversas áreas para cuidar. Então, você vai ter um médico, você vai ter um enfermeiro, um psicólogo, um serviço social, um terapeuta ocupacional, um dentista, você vai ter um fisioterapeuta, você vai ter um nutricionista, um farmacêutico, um capelão. Todo mundo precisa trabalhar em conjunto para poder fornecer a esse paciente, a essa família, porque também a gente não fica doente sozinho, tem uma família que fica com a gente, oferecer para essas pessoas o melhor que tem na nossa cabeça junto com a nossa humanidade. Então, essa é uma outra característica de um profissional de cuidado paliativo. Ele precisa ter talento para isso. E eu não tenho talento para ficar no centro cirúrgico. Eu vou ser muito ruim se eu ficar no centro cirúrgico. E o fato de muitos médicos e muitos profissionais de saúde não terem talento para fazer cuidado paliativo não os torna piores, só os torna diferentes. Cada um tem seu talento. Você pode ter uma vocação, um chamado, você pode se sentir motivada a fazer esse trabalho, mas chega na hora e você percebe que você não tem talento para fazer. Então, não precisa ficar frustrado. Você só precisa conciliar as duas coisas. Porque para trabalhar com cuidado paliativo, tem uma premissa fundamental. Você tem que cuidar da sua vida. E esse é um problema grande entre os profissionais de saúde, porque a gente cuida da vida dos outros. Cuida muito bem da vida dos outros, mas da própria vida não. Então, se a sua vida física, emocional, familiar, social e espiritual está um lixo, não dá para fazer cuidado paliativo. Porque não é neste lugar que você consegue encontrar sentido para a sua própria vida. Você tem que encontrar sentido na sua vida, na sua vida. E aí sim você vai poder cuidar muito bem desse momento da vida das outras pessoas. Então, é talento, vocação e a premissa de autocuidado é absolutamente fundamental. Então, se tem alguém fazendo cuidado paliativo que não está cuidando muito bem de si mesmo, não está fazendo bem cuidado paliativo.